Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Wanted Aqui no canal galera, com o nosso Golf GTI Show de Buela Pra trazer aqui pra vocês mais um vídeo, mano, então antes de mais nada já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda galera, e vamos lá! No vídeo de hoje nós vamos enfrentar aqui o Taz, que é o IS300, né? Se eu não me engano falta só uma corrida pra gente fazer ele e todos os Milestones no caso, né? No caso a gente já tem vitória o suficiente pra poder passar pra próxima etapa, só que eu vou querer fazer todas Pra não deixar nada pra trás e consequentemente ganhar 100% aí do game também, né galera? Temos que ter aqui 5 Milestones completados, 3 Milestones completados, né? Que eu vou fazer todos também Mas então galera, vamos lá! Essa corridinha aqui, ó, esse sprint, ele já tem o probabilidade de polícia no máximo Então a gente já vai ter a polícia nessa corrida aqui mesmo, sem enrolar muito, né? Então vambora lá! Tomara que eu não me estresse nesse vídeo aqui, velho, que eu tô de boa, viu? Tomara que eu não me estresse Vambora! Arrancada perfeita! Arrancada que foi boa, hein? Arrancada que realmente foi top, mano! Ah! Eu não vi esse carro, mano! Meu Deus do céu, cara! Não é possível um negócio desse! Não é possível, mano! Tomara que o corte, esse corte, comece a abrir mais pra frente só, né? Esse corte aqui é um dos melhores do jogo Essa seta esconde um corte, né? Um atalho, pra quem não sabe É um dos melhores atalhos do jogo Só que começa a abrir mais pra frente só E supra, hein? E supra, hein? Tomara que eu ganhe também o carro do chefão de primeira, né? Não tenha que fazer isso tudo aqui de novo, né, meus amigos? Porque pelo amor de Deus Ninguém merece, velho Sem brincadeira Nossa, como os caras ficaram lá pra trás já 63% E às vezes nem aparece a polícia nessa corrida aqui, velho Às vezes nem aparece Às vezes fica mais pra frente só Pneuzão ali pra atrapalhar Nossa, esse pneu vai atrapalhar todo mundo Atrapalhou todo mundo Todo mundo ficou nele Velho, aí é engraçado demais É sensacional quando acontece isso É sensacional quando acontece isso, velho Ih, mas... Que isso, velho? Eles tão vindo muito puto Não, mas vai dar a tendência de chegar, não E a polícia não veio, hein? Mesmo com a probabilidade de polícia No máximo, ela não veio, cara Então tamo de boa Tamo safe Vamos fazer aqui primeiro ainda Os radares, né? Esse aqui a gente tem que passar A 150 km por hora Não lembro, não vi direito É, já foi Boa Tem uns que são difíceis Esses aqui, esses aqui Estão bem tranquilos, mano Esses aqui estão de boa demais Esse corte aqui que fica fechado nessas corridas, né galera? Infelizmente, ó Passar reto aqui é a melhor coisa Eu não vou passar agora porque eu tenho que juntar velocidade, né? Ganhar velocidade E se ele tem Como ele tem uma rampa gigante Acaba que na hora da descida eu perco velocidade Não compensa Então, beleza Bora, vamos lá Terminar só os Milestones mesmo E bora enfrentar o Tarsal Temos aqui que conseguir mil de Bolt Bem de boa 15 mil de custos pro estado, né? E três infrações de trânsito Três infrações de trânsito pra gente É de boa demais, né mano? Descate em velocidade Ó Custo usar o estado Bater no carro da polícia Já dá um custozinho, né? Um reto aqui Destruir placa também Já descontra Já dá um custozinho também pro estado E vambora, velho Que isso? Ah, nosso desafio de infração já foi, velho Três infrações aqui foi Rapidassos, cara Os Milestones que eu não preciso completar Definitivamente todos de uma vez só Porque, vamos supor que eu deixo aqui Faço, são três Eu faço dois E deixo um pra fazer depois Vamos supor Eu não preciso fazer especificadamente ele, né galera? Eu posso tá fazendo outros E consequentemente eu completar eles Então vale a pena, né? Até Se eu não der pra completar tudo de uma vez Eu deixar pra completar Depois não tem problema nenhum, velho Mas é que como é Milestone simples, né? A gente já faz tudo de uma vez E fica totalmente tranquilo Eu não sei se no level 1 de polícia aqui já vem barreira policial, acho que não Eu acho que só vem depois do Honda Civic Preto ou... Toma filhão Toma filhão Ei, já foi 12.300 de custo para o estado também Acho que eu já posso até despistar, galera Já vou usar até esse negócio aqui pra despistar Vai ser o... Aí, ó Conseguimos 2.000 bouts De boa, velho Tá safe, galera Todas ficaram ali Eu consegui concluir tudo É, velho Sem muito erro, né? Sem grandes problemas Vou só despistar agora Não tem lugar melhor Aí, essa aqui também foi É, nenhuma aguentou, coitado Não tem lugar melhor pra despistar do que O campo de beisebol, né? Ah, ela me viu, cara Que azar Vem, 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 filha Vem Eu vou tirar essas camerazinhas aqui Porque eu não culto muito, não Opções de jogo Quer ver? Ele retrovisou danos ao carro Câmera externa Acho que é essa aqui É, essa aqui mesmo Eu não gosto muito de ficar Dando um foco em outras coisas Tá ligado? Quando eu tô dirigindo Não sou nada fã dessa câmera Só atrapalha Bom, beleza, velho Já liberamos o dado, galera Não vai nem dar tempo de eu chegar no pulldown aqui Tudo certo Então vamos lá Boa corrida Esse é o trato Razer deixou o distrito Você tá corrindo em Rocksport Pode chegar até ele Você precisa passar pelos corredores ali Se ele tem uma marcada em distrito Existem três áreas conhecidas como distrito Aqui é Rosewood Camden Beach Fica na costa E Rocksport é logo após Ele tá falando ali, né A menos que tenha reputação Sim, aí não poderia ir pra próxima Por isso você precisa vencer Não existe segundo lugar aqui Prossiga até poder desafiar um piloto Ah, tranquilo, velho Tá bom, mano É uma chatice, velho Vamos desafiar logo aqui O... O Tass, né E vamos ver o que que pega, galera Eu tô apertando aqui pra tirar a câmera Sem querer, velho Então vamos lá, galera Dois sprints Ainda bem Prefiro muito mais Do que dois circuitos Igual com o Sony, né Vamos lá, galera E S300 é um carro que eu acho Horroroso de feio, tá É um carro que eu acho Horroroso de feio Meu Deus do céu Mas eu queria que vocês comentassem aí Se vocês querem que eu use ele, tá, galera Mas eu não sei, velho Acho melhor não Ou uso Não sei, velho Eu acho que eu vou Acho que eu vou usar Pra gente usar todos os carros, né, velho Pra gente ter uma variedade bacana De carros aqui no canal Vamos usar, né, mano Eu tenho que ganhar Primeiro pra gente usar ele Eu tenho que ganhar, né E será que eu consigo ganhar? Tem esse grande porém, velho É um grande porém isso daí É que o Golfão tá dando conta de boa Meu fone tá puxando aqui o cabo do fone, velho Que isso É, e a rodovia é a nossa casa, mano Show demais Eu amo a rodovia desse jogo aqui Nossa, o Golfo é muito bom de fazer curva Eu nem precisei frear pra fazer aquela curva ali, mano É muito bom esse carro, galera Eu amo ele Eu acho que eu acho ele lindo demais 11 segundos de diferença Ah, velho Que dó, cara Nossa Ah, mano Tava 274 Queria ver se eu conseguia fazer o top speed, mano Tinha muita reta ali ainda Nossa, que paio, velho Tá bravo, Otácio Vai perder seu carrinho É bom que se eu não ganhar ele de primeira São dois sprints Dois sprints Dá pra fazer relativamente rápido Então Tá de boa É na subida que você vê que o carro de início de jogo não sobe, né É uma dificuldade É um parto pro carro subir Tô achando que eu vou tirar esse retrovisor aqui também, viu Retrovisor aqui Não tô curtindo tanto assim, não Pelo retrovisor Acho que vai ficar bem melhor Fica bem mais limpa a tela Olha como é que fica, galera Nossa Muito melhor, cara Qualquer coisa eu aperto aqui, ó O Y pra ele olhar pra trás Fica muito melhor assim Fica muito melhor É, velho, ó De boa, então Sem grande problema Agora é o que eu quero ver, velho Ganhamos 106 mil aí Pra ter ganhado ele, né Agora que são elas, galera Será que eu vou ganhar o carro dele? Tomara, mano Por favor, cara Por favor Será que vai estar? Eu tô sentindo que vai estar aqui, ó Ai, agora eu vou passar mal, né, mano Vamos lá Não acredito De novo Não acredito Que eu vou ter que fazer isso aqui De novo, mano De novo o negócio ficou no meio, cara De novo Eu não tô nem acreditando, cara Meu Deus Eu não tenho Eu vou ter que refazer todas as corridas De todos os chefões Porque eu nunca vou conseguir ganhar isso aqui De primeira, cara Nossa, que jogo safado Ai, galera Vamos lá, velho Pelo amor de Deus Eu só quero ganhar o carrinho, velho Eu só quero ganhar o carrinho, mano Eu vou no meio de novo Vamos ver se o jogo vai mudar Ó, vamos ver Mudou, velho Filho da mãe Eu não tô acreditando nisso, cara Meu Deus Mano Eu tô completamente em choque aqui Se eu não conseguir O carro do chefão agora Eu paro essa série, tá Já vou avisando pra não ter problema E é o seguinte Eu vou apertar sempre os mesmos Se eu não conseguir da vez passada Eu vou apertar no mesmo lugar Tem esses dois aqui, ó Vambora, velho Velho, eu sempre tô começando a pegar Essa recompensa extra e depois Ai, meu Deus, velho Nossa Senhora Que dificuldade, jogo Caramba, velho Eu tenho que te vencer No cansaço, mano Pelo amor de Deus, cara Passando mal aqui, velho Meu Deus do céu Vamos lá Victor Vazes Galera, o Vick Né Esse cara tem mais tempo No décimo terceiro lugar Há mais tempo que gostar Ah, tá Está no décimo terceiro lugar Do que mais tempo que gostaria Não parece capaz de galgar posições Mas ninguém consegue desbancá-la É preguiçoso e perigoso Te farar em pedaço e te deixar Meu Deus do céu, velho Os caras não sabem nem traduzir o negócio direito também É, o Supra já é interessante Olha o vídeo aí, mano Ready to go You're in I wanna show you something I wanna show you something Outro Porque, bem You never know what might happen Do you? What? You're gonna work this ride too? Mia I don't know what your game is But I'm gonna find out You can't ride this sucker's hype forever And when he burns out I know more free rides I know you like it Stay on top of that rap sheet I gotta go I'll hook up with you later Velho, sensacional Ela tirando o Razor, velho Sensacional Mas beleza, galera Então ganhamos aqui O Lexus, né, mano Vamos dar uma turnada nele, então Mas eu vou deixar isso aí Pro próximo episódio, galera Próximo episódio A gente dá uma turnada nele aqui Ele tá aqui na garagem agora, né Depois de muito sacrifício Mas então eu vou começar a usar ele Acho que vou começar a usar todos os casos que a gente ganhar Aqui dos chefes Mas beleza, galera Mas então, mano Deixa seu like aí Por favor, velho Eu não aguento mais Jogar as mesmas corridas Pra ganhar o carro do chefão, mano Então deixa o like Se inscreve no canal, galera Quem não for inscrito ainda Compartilha o canal Com seus amigos E nas suas redes sociais Bora me ajudar A chegar aos 100 mil inscritos logo, beleza Tamo junto nessa caminhada, galera Vocês são demais Falou então E até o próximo vídeo Fui!